Bem-vindos à Betopédia, um canal para quem gosta de apostas esportivos, futebol americano, hoje com o jogo do Monday Night Football dos Seattle Seahawks, que visitam os San Francisco 49ers. Ambas as equipas no topo da NFL, no topo 5, portanto vamos ter um jogo muito, muito intenso, embora, na minha opinião, os Seattle Seahawks tenham tido a sorte, do lado deles, uma equipa de one score, em que, graças a terem um quarterback fabuloso, o Russell Wilson, acabam sempre por conseguir ganhar jogos muito equilibrados e, na minha opinião, jogaram com um pacote de equipas mais fraco até este momento. Apesar disso, são Ambas do mesmo grupo, muita rivalidade, apenas uma vitória a distingui-los, e vão aparecer descontraídas por este jogo, porque estão no topo da sua divisão, no topo da sua conferência, os lugares dos playoffs já têm uma margem de almofada que dá para descansar um pouco, não muito, mas um pouco, mas o que faz com que não exista uma pressão imediata para poderem ganhar. São Francisco, uma equipa que vai impor, de certeza, o seu jogo de run, e eles vão recuperar agora o left tackle titular e um fullback, portanto, tudo aponta para que o seu jogo de run vai melhorar. Uma equipa completa, que também na defesa tem uma secundária bastante forte, onde uma das atrações do jogo é o Richard Sherman, que foi o cornerback estrela, na altura em que o Seattle ganharam o título, portanto, não faltam pontos de animação para um jogo onde vamos ter duas equipas do top 5. Procurar aqui, assim, uma linha de aposta, como é lógico, não é fácil, as casas apontam o São Francisco 49ers com uma odd muito pequena para ganhar, mas é aí que eu vou buscar, vou apostar em São Francisco 49ers, menos 4 pontos handicap asiático, que está neste momento a 1.735 na pinacle. Antes de terminar, digo-vos que é muito difícil prever um jogo de pontos, porque, por um lado, temos um estilo de under, que é o estilo do São Francisco 49ers, que só arriscam quando já estão com a vitória garantida, portanto, vão correr, gastar o tempo e garantir poucos pontos. Por outro, temos os Seattle Seahawks, que gostam de resolver os problemas através dos passos do Russell Wilson, embora eu acho que neste jogo também vão ser obrigados a correr. Para quem quiser atrações, poderia tentar também arriscar um interception no Russell Wilson, porque se há jogo onde isso pode acontecer é este, o Russell Wilson que só tem uma interception ao longo da época toda, acredito que vai ser obrigada a arriscar mais que o habitual e contra a melhor defesa do passo da liga pode ser que caia. Pronto, mas isso são aliciantes extra, o que interessa para nós agora é a aposta e a aposta que eu lancei é São Francisco 49ers, menos 4 pontos handicap asiático, que está a 1.735 na pinacle. Boas sortes e boas apostas! Boas sortes e boas apostas! Boas sortes e boas apostas! Obrigado.